Olá pessoal, olá JB! Nós estamos aqui mais uma vez no Língua Afiada e hoje nós temos um assunto que eu acredito muito interessante para todo mundo que pretende um dia falar uma língua estrangeira, que é o intercâmbio. Veja, o intercâmbio eu recebo muitas perguntas, professora, quando é que eu devo fazer o intercâmbio? Quando, em que momento, com que nível de inglês ou de espanhol, francês, enfim, eu devo fazer o intercâmbio? Para onde, que lugar do mundo? São tantas perguntas que na verdade eu não sou a pessoa mais adequada para respondê-las. Então, hoje eu convidei um pessoal muito bacana da Invista em Você, uma agência de intercâmbio de São Paulo, ganhadora do Extreme Makeover 2011, que está aqui conosco hoje para solucionar todas essas dúvidas que vêm se eternizando. E comigo, nesse momento, está o Alan. Tudo bem, Alan? Tudo bem, Maria Cláudia. Olha, nós estamos aqui recebendo o Alan hoje para a primeira pergunta. O que é um intercâmbio? Bom, intercâmbio, eu diria que é uma experiência de vida que não tem preço. Ele vai além de programa de turismo, é onde você consegue abranger coisas que quando você faz uma viagem, passeio apenas, você não obtém. Por exemplo, a vivência de uma cultura. Uma viagem a turismo, você simplesmente conhece o local, etc. Mas não vivencia aquilo de fato, a realidade, o jeito, o costume das pessoas, né? Então, o intercâmbio, um diferencial grande é essa. É você ter uma cultura, adquirir uma cultura mais forte do que simplesmente uma viagem de turismo. Que tipo de intercâmbio existe hoje à disposição desse público tão amplo? Exato, né? Para facilitar até o pensamento do pessoal mais jovem, existem programas de imersão de inglês lá fora. Existem programas de high school, para a pessoa fazer um ensino médio lá fora. Existem programas para universitários, chamado work and travel, para trabalhar durante as férias nos Estados Unidos. Programas de au pair, para trabalhar como babá, programas de trainee, estágio, cursos de idiomas variados. Alguns países você pode trabalhar enquanto você estuda. Muito procurado, eu acredito, que seja o intercâmbio para trabalho, não é verdade? Numa determinada época da vida, a pessoa busca isso. Trabalhar e adquirir uma fluência no idioma. E digo uma coisa, uma pergunta recorrente. Um mês é suficiente para quê? A pessoa consegue adquirir que tipo de nível do idioma? Um mês é suficiente para a pessoa começar a soltar as amarras, né? É suficiente para você ficar fluente? Não, não é. Temos que falar a verdade. É suficiente para você começar realmente a superar alguns desafios do idioma, alguns desafios de morar fora do país, conhecer alguns lugares, mas para de fato aprender a se tornar fluente, precisaria de um espaço maior. Em todo caso, o mês é melhor do que não fazer nenhum mês, né? Qual espaço de tempo você considera adequado para realmente a pessoa ter uma melhora expressiva no idioma? Depende do nível que ela começa, né? Do zero, completamente sem noção nenhuma. Para um nível fluente, é um ano de indicação integral. Não é normal, as pessoas geralmente vão precisar ir de 3 a 6 meses de acordo com o nível que ela inicia. Esse é o tempo para que ela realmente chegue em um patamar bem elevado do idioma lá fora. Interessante que tem gente que não consegue perceber pessoalmente. São os outros que estão ao redor que começam a perceber a sua melhora, né? Então, as pessoas chegam lá, depois de um mês, ela fala assim, Ah, eu não melhorei. Mas quem está do lado, começa a ver que ela se solta, né? Então, logo no primeiro mês, há uma melhora imperceptível para a própria pessoa, mas suficiente para quem está ao redor perceber essa melhora. Bem, pessoal, então eu gostaria de estar agora me despedindo, agradecendo muito a presença do Alan, do Invista em Você, que vamos ter muito mais informações no nosso blog. E Alan, você quer deixar um recado para nós agora, alguma mensagem? Fique à vontade. Ok, gostaria de agradecer a oportunidade, colocar a minha empresa à disposição para tirar dúvidas do seu público também, a hora que precisar, tá? E eu gostaria de citar uma frase que eu ouvi recentemente de Fernando Pessoa, que eu achei muito interessante, tem tudo a ver com o nosso trabalho, né? Onde cita que a viagem são os viajantes. O que vemos não é o que vemos, e sim o que somos. Alan, então, muito obrigada por sua participação, foi muito esclarecedora. E nos vemos na semana que vem com muito mais informações sobre intercâmbio, porque esse assunto vai render mais um programa. Não deixe de acessar o nosso blog. Até lá, então, com a língua bem afiada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.